CORAÇÃO SOLUÇÃO PARA A INSÔNIA Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte e prezada ouvinte, quero orar contigo contra toda a insônia. Quantas pessoas nos escrevem porque sofrem com problemas para dormir, por diferentes razões. Vamos ler o texto de Jó, capítulo 7, versículo 4 e depois orar. Jó 7, 4 Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alma. Aliás, e farto-me de revolver na cama até a alva. Quero ler novamente esse texto numa linguagem mais atual, numa tradução diferente da Palavra de Deus. A NTLH, Jó 7, versículo 4. Anteriormente eu utilizei a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Vamos ler na versão NTLH, Jó 7, 4. Estas noites são cumpridas, e eu me canso de me virar na cama até de madrugada, e fico perguntando, será que já é hora de levantar? Deus, nós oramos nesse momento, contra toda insônia. Como Jó narra na Palavra do Senhor, no texto que lemos, as noites eram longas para ele. Ficava se virando na cama, perguntando se já é hora de acordar, porque o sono justo, que enova, que repara, o doce sono do trabalhador, lhe fugiu pelas lutas, aflições, problemas. Mas, quantos que orando conosco aqui agora não se encontram no mesmo modo, na mesma situação, e nós te pedimos misericórdia, Senhor. Sobre aqueles que têm enfrentado insônia, têm dificuldade para dormir, não têm prazer no sono, não conseguem, Senhor, dormir bem, estão repletos de preocupação, tensão, estresse, dúvidas, ansiedade, medos. Oh, Deus, nós clamamos misericórdia, nós clamamos livramento, escape, solução, para toda insônia. Queremos que o teu povo que ora aqui conosco, possa dizer como salmista, que em paz se deitaria, e logo dormiria, porque só o Senhor o faz repousar em segurança. Então, Pai, nós te pedimos que o Senhor visite as razões pelas quais os teus filhos e filhas estão aí lutando contra a insônia. Estão com dificuldades para dormir, estão aflitos, aflitas. Quais as razões, meu Deus, que roubam o sono, que perturba, que oprime? Visite os teus filhos com paz, aquieta o coração, a alma, a mente. Tira a ansiedade, o medo, a incerteza, a insegurança, a acusação, a culpa. Aquilo, Senhor, que torna as noites um drama. Aquilo que era para ser prazeroso, reconfortante, renovador. E tem se tornado um dilema, um problema. Uma dura travessia, Senhor. Visite os teus filhos na raiz dos problemas deles, para que se deitem e durmam. E ouçam a tua voz, enquanto o Senhor dá a eles paz, descanso. Deus, nós clamamos solução para toda insônia. Só em ti, Deus, há solução para a insônia, Pai. Só no teu espírito, para que as pessoas também não precisem depender de medicações. Visita a alma, aquieta o coração de cada um, a mente, as emoções, normaliza. Se há enfermidades, ó Deus, traz cura. Se há problemas, traz solução. Se há medos, livra de todo o mal. Que os teus filhos, ó Deus, tenham um descanso em ti, confiança. Dá estratégias, dá saídas, dá escapes. Tira das situações e dos lugares, das áreas de risco. Tira dos conflitos, dos dilemas. Traz força para enfrentar as batalhas. Traz condição, Senhor, no intelecto, na mente. Sopra soluções do espírito de cada um. Apaziga as tempestades. Manda a provisão para aquele que está sob uma forte privação, em tempos de deserto, de dificuldade. Relembra a tua promessa, a tua palavra. Abraça cada um ao dormir. Também se há opressão maligna, nós repreendemos em nome de Jesus. Cerca cada leito, cada cama, cada quarto, Senhor, com os teus anjos. Afofa os leitos, dá noite de refrigério, de paz, como há muito tempo essa pessoa não tem. Dá noite de tranquilidade, dá sonhos do teu coração. Conecta essa mente, esse consciente, esse subconsciente, esse inconsciente com o teu espírito. Faz com que cada um acesse o sono REM, o sono profundo, reparador, descansador, renovador. Não o sono da indolência, o sono da desplicência, da indiferença, da preguiça. Não, Senhor, mas o sono justo. O sono do guerreiro, da guerreira, do trabalhador, da trabalhadora. O sono daquele e daquela que mesmo com luta, mas confia no Senhor, espera em ti. Está firmado no Senhor. Ainda que os montes se levantem contra ele e contra ela, ainda que haja tempestades, dificuldades, indefinições. Clamamos que o teu povo consiga dormir em dias de doença, de distúrbios, de transtornos ligados ao sono. Muitas vezes, ó Deus, de causa física e a esses, ó Deus, prepara bons médicos para que consigam auxiliá-los. Mas muitas vezes, Senhor, ligados a questões emocionais, espirituais. E nesses nós clamamos que o Senhor opere sobrenaturalmente. Que as pessoas não criem independências de medicamentos, de química, de drogas para dormir, de álcool. Ó Deus, mas que haja, pelo teu espírito, sobrenaturalmente, o deitar e o dormir. E o se levantar e o ser grato a ti. Como o Senhor preveu, programou, estabeleceu para o ser humano. Deus, visita os teus filhos que sofrem com insônia. Só quem vive esse tipo de dificuldade, Senhor, consegue descrever, narrar, compreender a angústia, a aflição. O quão escuro e longo é a noite. Ó meu Deus, transforma tudo que está anormal em normalidade. Como um bebezinho, Senhor, que se acomoda no colo da mamãe e dorme suave, deliciosamente. Pedimos, ó Deus, que o teu povo, se aquietando, se escondendo em ti, consiga dormir bem, em paz. E os fatores, ó Deus, que têm provocado essa insônia, possam deixá-los, deixá-las. E eles sejam visitados pelos teus anjos, pelo teu Espírito Santo nessa noite. A partir de hoje, Pai, já, se eles estão enfrentando agora, atravessando esse distúrbio, sejam visitados agora e acometidos de um sono reparador. Senhor, se estão de dia, se achar ansiosos, porque daqui a pouco vão chegar em suas casas, ou já estão nelas e vão dormir logo mais, que não haja esse tipo de temor, que seja automático, natural, o deitar e o dormir. Para conseguirem produzir, te servir, andar contigo. Fala com as pessoas enquanto dormem. Há pessoas que te ouvem, Senhor, através dos sonhos. Então, guarda a mente do teu povo, enquanto estão ali indefesos dormindo. Que só o teu Espírito Santo tenha acesso e lugar. Nós oramos contra todo o terror noturno, todo o pânico da noite. Todo o Espírito que rouba o sono dos teus filhos. Que eles durmam em paz, em tranquilidade. Que eles encontrem descanso em ti, para o seu corpo, para a sua alma, para o seu Espírito, para as suas batalhas. Oramos por soluções ao amanhecer. Oramos, Deus, para que vitórias aconteçam quando novos dias se iniciarem. E ao deitar, Pai, tenham resolvidas muitas das suas questões, se não todas. Que o teu povo te busque, ore. E se nas madrugadas acordarem, que seja para te buscar, para falar contigo, para orar ao Senhor, para terem experiências sobrenaturais. Para adorarem o Senhor nas madrugadas. Oramos para que toda insorna seja vencida pelo teu povo. Oramos em nome de Jesus. Acampa os teus anjos, ao redor da cama de cada filho e filha teu. Oramos assim, Pai, com confiança na tua solução. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Você vai ter uma noite de sono preciosa, profundo. Sonho, sono reparador. Sonhos do alto. Declare-se sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima oração. Salmo 105 Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe, Salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaac, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo, A ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse e, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo, Não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, Cujos pés apertaram com grilhões. Foi posto em ferros até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos e o soltou. Fê-lo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. E aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes a sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão sem número. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e os fartou de pão do céu. Abriu a penha e dela correram águas. Correram pelos lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios. E herdaram o trabalho dos povos para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor! Salmo 90 Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Tornai-vos filhos dos homens. Porque mil anos são aos Teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. De madrugada viseja e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a setenta anos e, se alguns pela sua rebustez chegam a oitenta anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 120 Na minha angústia, clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra-me a alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do Poderoso com brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Mezeque e habito nas tendas de Kedahar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Salmo 25 A Ti clamo, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não Te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim, por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A Sua alma pousará no bem e a Sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a Sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Salmo 22 Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e Tu não me ouves. De noite e não tenho sossego, porém Tu és santo, Tu que habitas entre os louvores de Israel. Em Ti confiaram nossos pais. Confiaram e Tu os livraste. A Ti clamaram e escaparam. Em Ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem. Ó próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo, Confiou no Senhor que o livre? Livre-o, pois nele tem prazer. Mas Tu és o que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre Ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram. Fortes touros de bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco e a língua se me apega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvartiei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temeio todos vós, sementes de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Salmo 71 Em Ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livre-me na Tua justiça e faz-me escapar. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Setua a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livre-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas Tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do Teu louvor e da Tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou. Persegui-o e tomaio, pois não há quem o livre. Ó Deus, não Te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu o esperarei continuamente e Te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a Tua justiça e a Tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da Tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as Tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a Tua força a esta geração e o Teu poder a todos os vindouros. Também a Tua justiça, ó Deus, está muito alta pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a Ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu Te louvarei com o saltério, bem como a Tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a Ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu Te cantar, assim como a minha alma que Tu remiste. A minha língua falará da Tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Salmo 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 104 Bendize, homem-alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das Suas câmaras, faz das nuvens o Seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos Seus anjos espíritos, dos Seus ministros, um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra. Ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. À Tua repreensão fugiram. A voz do Teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Termo lhes puseste que não trapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes. Dão de beber a todo animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem e o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que Ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, a sua casa é nas falhas. Os altos montes são para as cabras monteses e os rochedos são o refúgio dos coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e face noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, com variadas são as Tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das Tuas riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de Ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe o Tu, eles o recolhem. Abres a Tua mão e se enchem de bens. Escondes o Teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o Seu pó. Envias o Teu Espírito e são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas Suas obras. Olhando Ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dEle será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, homem e alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade. Como expulsaste os gentios com a Tua mão e os plantaste a eles. Como afligiste os povos e os derrubaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada nem o seu braço o salvou. Massa a Tua destra e o Teu braço e a luz da Tua face porquanto Te agradaste deles. Tu és o meu Rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por Ti venceremos os nossos inimigos. Pelo Teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco nem a minha espada me salvará. Mas Tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o Teu nome eternamente. Mas agora Tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por um nada o Teu povo e não aumentas a Tua riqueza com o Seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre a voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de Ti nem nos ouvemos falsamente contra a Tua aliança. O nosso coração não voltou atrás nem os nossos passos se desviaram das Tuas veredas, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de Ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a Tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das Tuas misericórdias. Salmo 10 Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele em grande altura e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração Não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo em seu coração, Tu não o esquadrinharás. Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os Teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Salmo 42 Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, Onde está o Teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso, lembro-me de Ti desde a terra do Jordão e desde os hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo ao ruído das Tuas cachoeiras. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a Sua misericórdia de dia e de noite a Sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, Por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem Onde está o Teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 45 O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em Teus lábios. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Singe a Tua espada, a coxa, ó valente, com a Tua glória e a Tua majestade. E neste Teu esplendor, cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a Tua destra te ensinará coisas terríveis. As Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do Rei e por elas os povos cairão debaixo de Ti. O Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do Teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o Teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a Teus companheiros. Todas as Tuas vestes cheiram a mirra e a loés e cássia. Desde os palácios de Marfim, de onde Te alegram. As filhas dos reis estavam entre as Tuas ilustres mulheres. À Tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha e inclina os Teus ouvidos. Esquece-te do Teu povo e da casa do Teu pai. Então o Rei se afeiçoará da Tua formosura, pois Ele é Teu Senhor. Adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão o Teu favor. A filha do Rei é toda ilustre lá dentro. O Seu vestido é entretecido de ouro. Levala-ão ao Rei com vestidos bordados. As virgens que a acompanham a trarão a Ti. Com alegria e regozijo as trarão. Elas entrarão no palácio do Rei. Em lugar de Teus pais estarão Teus filhos. Deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do Teu nome de geração em geração. Por isso, os povos Te louvarão eternamente. Salmo 4 Filhos dos homens 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 Muitos dizem Quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do Teu rosto. Poseste alegria no meu coração Mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 121 Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 122 Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. Pois lá estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Calcante, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 72 Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os volteiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umidecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das Ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre do aflito e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lidará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá para o Líbano e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Aqui acabam as orações de Davi, filho de Jessé. Salmo 93 O Senhor reina. Está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém a tua casa, Senhor. Para sempre. Salmo 34 Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. E juntos exaltemos o seu nome. E juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos e os seus rostos não ficaram confundidos. Pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio e os que odeiam o justo serão punidos. Salmo 123 Assim como os olhos dos servos estão atentos para as mãos dos seus senhores E os olhos da serva para as mãos de sua senhora Assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus Até que tenha piedade de nós Tem piedade de nós, ó Senhor Tem piedade de nós Pois estamos sobremodo fartos de desprezo A nossa alma está extremamente farta Da zombaria daqueles que estão à sua vontade E do desprezo dos soberbos Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível De um charco de lodo Pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Um hino ao nosso Deus Muitos o verão E temerão E confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança E que não respeita os soberbos Nem os que se desviam para mentira Muitas são, Senhor meu Deus As maravilhas que tens operado para conosco E os teus pensamentos Não se podem contar diante de ti Se eu os quiser anunciar E deles falar São mais do que se podem contar Sacrifício e oferta não quiseste Os meus ouvidos abriste Holocausto e expiação pelo pecado Não reclamaste Então disse Eis a que venho No rolo do livro De mim está escrito Deleito-me em fazer a tua vontade Ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração Preguei a justiça na grande congregação Eis que não retive os meus lábios, Senhor Tu o sabes Não escondi a tua justiça dentro do meu coração Apreguei a tua fidelidade e a tua salvação Não escondi da grande congregação a tua benignidade Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade Porque males sem número me tem rodeado As minhas iniquidades me prenderam De modo que não posso olhar para cima São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça Assim desfalecem Assim desfalece o meu coração Digna-te, Senhor, livrar-me Senhor, apressa-te em meu auxílio Sejam a uma confundidos e envergonhados Os que buscam a minha vida para destruí-la Tornem atrás e confundam-se Os que me querem mal Desolado sejam o empago da sua afronta Os que me dizem Ah, ah Folguem e alegrem-se em ti Os que te buscam Digam constantemente Os que amam a tua salvação Magnificado seja o Senhor Mas eu sou pobre e necessitado Contudo, o Senhor cuida de mim Tu és o meu auxílio e o meu libertador Não te detenhas, ó meu Deus Salmo 103 Bendize, ó minha alma, ao Senhor E tudo o que há em mim Bendiga o seu santo nome Bendize, ó minha alma, ao Senhor E não te esqueças de nenhum de seus benefícios Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades Que sara todas as tuas enfermidades Que redime a tua vida da perdição Que te coroa de benignidade e de misericórdia Que farta a tua boca de bens De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés E os seus feitos aos filhos de Israel Misericordioso e piedoso é o Senhor Longânimo e grande em benignidade Não reprovará perpétuamente Nem para sempre reterá a sua ira Não nos tratou segundo os nossos pecados Nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades Pois assim como o céu está elevado acima da terra Assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem Assim como está longe o oriente do ocidente Assim afasta de nós as nossas transgressões Assim como um pai se compadece de seus filhos Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem Pois ele conhece a nossa estrutura Lembra-se de que somos pó Quanto ao homem Os seus dias são como a erva Como a flor do campo assim floresce Passando por ela o vento Logo se vai E o seu lugar não será mais conhecido Mas a misericórdia do Senhor É desde a eternidade e até a eternidade Sobre aqueles que o temem E a sua justiça sobre os filhos dos filhos Sobre aqueles que guardam a sua aliança E os que se lembram dos seus mandamentos Para os cumprir O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus E o seu reino domina sobre tudo Bendizei ao Senhor todos os seus anjos Vós que excedeis em força Que guardais os seus mandamentos Obedecendo a voz da sua palavra Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos Vós ministros seus Que executais a sua vontade Bendizei ao Senhor todas as suas obras Em todos os lugares do seu domínio Bendize, ó minha alma, ao Senhor Salmo 27 O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos Se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes Tropeçaram e caíram Ainda que um exército me cercasse O meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nisto confiaria Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei Que possa morar na casa do Senhor Todos os dias da minha vida Para contemplar a formosura do Senhor E inquirir no seu templo Porque no dia da adversidade Me esconderá no seu pavilhão No oculto do seu tabernáculo me esconderá Por me há sobre uma rocha Também agora a minha cabeça será exaltada Sobre os meus inimigos Que estão em redor de mim Por isso oferecerei sacrifício de júbilo No seu tabernáculo Cantarei sim Cantarei louvores ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo Tem também piedade de mim E responde-me Quando tu disseste Buscai o meu rosto O meu coração disse a ti O teu rosto, Senhor, buscarei Não escondas de mim a tua face Não rejeites ao teu servo com ira Tu fosse a minha ajuda Não me deixes nem me desampares Ó Deus da minha salvação Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem O Senhor me recolherá Ensina-me, Senhor, o teu caminho E guia-me pela vereda direita Por causa dos meus inimigos Não me entregues à vontade dos meus adversários Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim E os que respiram crueldade Pereceria sem dúvida Se não cresse que veria a bondade do Senhor Na terra dos viventes Espera no Senhor Anima-te E ele fortalecerá o teu coração Espera, pois, no Senhor Salmo 37 Não te indignes por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade Porque cedo serão ceifados como a erva E murcharão como a verdura Confia no Senhor E faze o bem Habitarás na terra E verdadeiramente serás alimentado Deleita-te também no Senhor E te concederá os desejos do teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele o fará E ele fará sobressair a tua justiça como a luz E o teu juízo como meio-dia Descansa no Senhor e espera nele Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que executa astutos intentos Deixa a ira e abandona o furor Não te indignes de forma alguma para fazer o mal Porque os malfeitores serão desarraigados Mas aqueles que esperam no Senhor Herdarão a terra Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá Olharás para o seu lugar e não aparecerá Mas os mansos herdarão a terra E se deleitarão na abundância de paz O ímpio maquina contra o justo E contra ele range os dentes O Senhor se rirá dele Pois vê que vem chegando o seu dia Os ímpios puxaram da espada E armaram o arco Para derribarem o pobre e necessitado E para matarem os de reta conduta Porém a sua espada lhes entrará no coração E os seus arcos se quebrarão Vale mais o pouco que tem o justo Do que as riquezas de muitos ímpios Pois os braços dos ímpios se quebrarão Mas o Senhor sustém os justos O Senhor conhece os dias dos retos E a sua herança permanecerá para sempre Não serão envergonhados nos dias maus E nos dias de fome se fartarão Mas os ímpios perecerão E os inimigos do Senhor Serão como a gordura dos cordeiros Desaparecerão e em fumaça se desfarão O ímpio toma emprestado e não paga Mas o justo se compadece e dá Porque aqueles que ele abençoa Herdarão a terra E aqueles que forem por ele amaldiçoados Serão desarraigados Os passos de um homem bom São confirmados pelo Senhor E deleita-se no seu caminho Ainda que caia Não ficará prostrado Pois o Senhor o sustém com a sua mão Fui moço e agora sou velho Mas nunca vi desamparado o justo Nem a sua semente amendigar o pão Compadece-se sempre e empresta E a sua semente é abençoada Aparta-te do mal e faz o bem E terás morada para sempre Porque o Senhor ama o juízo E não desampara os seus santos Eles são preservados para sempre Mas a semente dos ímpios Será desarraigada Os justos herdarão a terra E habitarão nela para sempre A boca do justo fala a sabedoria A sua língua fala do juízo A lei do seu Deus está em seu coração Os seus passos não resvalarão O ímpio espreita ao justo E procura matá-lo O Senhor não o deixará em suas mãos Nem o condenará quando for julgado Espera no Senhor E guarda o seu caminho E te exaltará para herdares a terra Tu o verás Quando os ímpios forem desarraigados Vi o ímpio com grande poder Espalhar-se como a árvore verde Na terra natal Mas passou e já não aparece Procurei-o Mas não se pôde encontrar Nota o homem sincero E considera-o reto Porque o fim desse homem É a paz Quanto aos transgressores Serão a uma destruídos E as relíquias dos ímpios Serão destruídas Mas a salvação dos justos Vem do Senhor Ele é a sua fortaleza No tempo da angústia E o Senhor os ajudará E os livrará Ele os livrará dos ímpios E os salvará Porquanto confiam nele Coração Solução para a insônia Meu irmão e minha irmã Presado ouvinte Presada ouvinte Quero orar contigo Contra toda a insônia Quantas pessoas Nos escrevem Porque sofrem Com problemas para dormir Por diferentes razões Vamos ler o texto de Jó Capítulo 7 Versículo 4 E depois orar Jó 7 4 Deitando-me a dormir Então digo Quando me levantarei Mas Comprida é a noite E farto-me De me revolver na cama Até a alma Aliás E farto-me De revolver na cama Até a alva Quero ler novamente Esse texto Numa linguagem Mais atual Numa tradução Diferente Da palavra de Deus A NTLH Jó 7 Versículo 4 Anteriormente Eu utilizei a versão ACF Almeida Corrigida Fiel Vamos ler na versão NTLH Jó 7 4 Estas noites São cumpridas E eu me canso De me virar na cama Até de madrugada E fico perguntando Será Que já é hora De levantar? Deus Nós oramos Nesse momento Contra toda insônia Como Jó Do mesmo modo Na mesma situação E nós te pedimos Misericórdia Senhor Sobre aqueles que tem Enfrentado insônia Tem dificuldade Para dormir Não tem prazer No sono Não conseguem Senhor Dormir bem Estão Repletos de Preocupação Tensão Estresse Dúvidas Ansiedade Medos Oh Deus Nós clamamos Misericórdia Nós clamamos Livramento Escape Solução Para toda insônia Queremos que o teu povo Que ora aqui conosco Possa Dizer como salmista Que em paz Se deitaria E logo dormiria Porque só o Senhor O faz repousar Em segurança Então Pai Nós te pedimos Que o Senhor Visite as razões Pelas quais Os teus filhos e filhas Estão aí Lutando contra insônia Estão com dificuldades Para dormir Estão aflitos Aflitas Quais as razões Meu Deus Que roubou o sono Que perturba Que oprime Visite os teus filhos Com paz Aquieta o coração A alma A mente Tira a ansiedade O medo A incerteza A insegurança A acusação A culpa Aquilo Senhor Que torna As noites Um drama Aquilo que era Para ser prazeroso Reconfortante Renovador Que tem se tornado Um dilema Um problema Uma dura Travessia Senhor Visite os teus filhos Na raiz dos problemas Deles Para que se deitem E durmam E ouçam a tua voz Enquanto o Senhor Dá a eles paz Descanso Deus Nós clamamos Solução Para toda insônia Só em ti Deus Há solução Para insônia Pai Só no teu espírito Para que as pessoas Também não precisem Depender de medicações Visita a alma Visita a alma Aquieta o coração De cada um A mente As emoções Normaliza Se há enfermidades Oh Deus Traz cura Se há problemas Traz solução Se há medos Livra de todo o mal Que os teus filhos Oh Deus Tenham Descanso em ti Confiança Dá estratégias Dá saídas Dá escapes Tira das situações E dos lugares E das áreas de risco Tira dos conflitos Dos dilemas Trás força Para enfrentar As batalhas Trás condição Senhor No intelecto Na mente Sopra soluções Do espírito De cada um Apaziga as tempestades Manda a provisão Para aquele que está Sob uma forte privação Em tempos de Deserto De dificuldade Relembra a tua promessa A tua palavra Abraça cada um Ao dormir Também se há Opressão maligna Nós repreendemos Em nome de Jesus Cerca cada leito Cada cama Cada quarto Senhor Com os teus anjos Afofa os leitos Dá noite de refrigério De paz Como há muito tempo Essa pessoa não tem Dá noite de tranquilidade Dá sonhos Do teu coração Conecta essa mente Esse consciente Esse subconsciente Esse inconsciente Com o teu espírito Faz com que cada um Acesse o sono O sono profundo Reparador Descansador Renovador Não o sono Da indolência O sono da desplicência Da indiferença Da preguiça Não senhor Mas o sono justo O sono do guerreiro Da guerreira Do trabalhador Toda trabalhadora O sono daquele E daquela Que mesmo com luta Mas confia no senhor Espere em ti Está firmado No senhor Ainda que os montes Se levantem Contra ele E contra ela Ainda que haja Tempestades Dificuldades Indefinições Clamamos Que o teu povo Consiga dormir Em dias de doença De distúrbios De transtornos Ligado ao sono Muitas vezes Ó Deus De causa física E a esses Ó Deus Prepara bons médicos Para que consigam Auxiliá-los Mas muitas vezes Senhor Ligados a questões Emocionais Espirituais E nesses Nós clamamos Que o senhor Opere sobrenaturalmente Que as pessoas Não criem Independências De medicamentos De química De drogas Para dormir De álcool Ó Deus Mas que haja Pelo teu espírito Sobrenaturalmente O deitar E o dormir E o se levantar E o ser grato A ti Como o senhor Preveu Programou Estabeleceu Para o ser humano Deus visita Os teus filhos Que sofrem Com insônia Só quem vive Esse tipo De dificuldade Senhor Consegue descrever Narrar Compreender A angústia A aflição O quão escuro E longo É a noite Ó meu Deus Transforma Tudo que está Anormal Em normalidade Como um bebezinho Senhor Que se acomoda No colo da mamãe E dorme Suave Deliciosamente Pedimos Ó Deus Que o teu povo Se aquetando Se escondendo Em ti Consiga dormir Bem Em paz E os fatores Ó Deus Que tem provocado Essa insônia Possam deixá-los Deixá-las E eles sejam visitados Pelos teus anjos Pelo teu espírito santo Nessa noite A partir de hoje Pai Já Se eles estão Enfrentando agora Atravessando esse distúrbio Sejam visitados agora E acometidos De um sono reparador Se estão de dias Já ansiosos Porque daqui a pouco Vão chegar em suas casas Ou já estão nelas E vão dormir logo mais Que não haja esse tipo de temor Que seja automático Natural O deitar e o dormir Para conseguirem produzir Te servir Andar contigo Fala com as pessoas Enquanto dormem Há pessoas que Te ouvem Senhor Através dos sonhos Então guarda a mente Do teu povo Enquanto estão ali Indefesos Dormindo Que só o teu espírito santo Tem acesso e lugar Nós oramos contra Todo o terror noturno Todo o pânico da noite Todo o espírito Que rouba o sono Dos teus filhos Que eles durmam Em paz Em tranquilidade Que eles encontrem Descanso em ti Para o seu corpo Para a sua alma Para o seu espírito Para as suas batalhas Oramos por soluções Ao amanhecer Oramos Deus Para que vitórias Aconteçam Quando novos dias Se iniciarem E ao deitar Pai Tenham resolvidas Muitas das suas questões Se não todas Que o teu povo te busque Ore E se nas madrugadas Acordarem Que seja para te buscar Para falar contigo Para orar ao Senhor Para terem experiências Sobrenaturais Para adorarem o Senhor Nas madrugadas Oramos para Que toda insorna Seja vencida Pelo teu povo Oramos em nome De Jesus Acampa os teus anjos Ao redor da cama De cada filho E filha teu Oramos assim Pai Com confiança Na tua solução Amém Amém E amém Deus abençoe Meu irmão e minha irmã Você vai ter uma noite De sono Preciosa Profundo Sonho Sono reparador Sonhos do alto Declare-se sobre a sua vida Em nome de Jesus Até a próxima oração Salmo 105 Louvai ao Senhor E invocai o seu nome Fazei conhecidas as suas obras Entre os povos Cantai-lhe Cantai-lhe salmos Falai de todas as suas maravilhas Gloriai-vos no seu santo nome Alegre-se o coração Daqueles que buscam ao Senhor Buscai ao Senhor E a sua força Buscai a sua face Continuamente Lembrai-vos das maravilhas Que fez Dos seus prodígios E dos juízos Da sua boca Vós Semente de Abraão Seu servo Vós Filhos de Jacó Seus escolhidos Ele é o Senhor Nosso Deus Os seus juízos Estão em toda a terra Lembrou-se da sua aliança Poucos e estrangeiros nela Quando andavam de nação em nação E de um reino para outro povo Não permitiu a ninguém Que os oprimisse E por amor deles Repreendeu a reis Dizendo Não toqueis os meus ungidos E não maltrateis os meus profetas Chamou a fome Chamou a fome sobre a terra Quebrantou todo o sustento do pão Mandou perante eles um homem José Que foi vendido por escravo Cujos pés apertaram com grilhões Foi posto em ferros Até ao tempo em que chegou a sua palavra A palavra do Senhor o provou Mandou o rei E o fez soltar O governador dos povos E o soltou Fê-lo Senhor da sua casa E governador de toda a sua fazenda Para sujeitar os seus príncipes A seu gosto E instruir os seus anciãos Então Israel entrou no Egito E Jacó peregrinou na terra de Cã E aumentou o seu povo em grande maneira E o fez mais poderoso Do que os seus inimigos Virou o coração deles Para que odiassem o seu povo Para que tratassem astutamente Aos seus servos Enviou Moisés Seu servo E Arão A quem escolhera Mostraram entre eles Os seus sinais e prodígios Na terra de Cão Mandou trevas E a fez escurecer E não foram rebeldes A sua palavra Converteu as suas águas Em sangue E matou os seus peixes A sua terra Produziu rãs em abundância Até nas câmaras Dos seus reis Falou ele E vieram enxames De moscas e piolhos Em todo o seu termo Converteu as suas chuvas Em saraiva E fogo abrasador Na sua terra Feriu as suas vinhas E os seus figueirais E quebrou as árvores Dos seus termos Falou ele E vieram Cafanhotos E pulgão Sem número E comeram Toda a erva Da sua terra E devoraram O fruto Dos seus campos Feriu também A todos os primogênitos Da sua terra As primícias De todas As suas forças E tirou os para fora Com prata e ouro E entre as suas tribos Não houve um só fraco O Egito se alegrou Quando eles saíram Porque o seu temor Caíra sobre eles Estendeu uma nuvem Com alegria E os seus escolhidos Com regozijo E deu-lhes as terras Dos gentios E herdaram o trabalho Dos povos Para que guardassem Os seus preceitos E observassem E observassem As suas leis Louvai ao Senhor Salmo 90 Senhor Tu tens sido Nosso refúgio De geração Em geração Antes que os montes Nascessem Ou que tu formasses A terra E o mundo Mesmo de eternidade A eternidade Tu és Deus Tu reduzes o homem A destruição E dizes Tornai-vos Filhos dos homens Porque mil anos São aos teus olhos Como o dia de ontem Que passou E como a vigília Da noite Tu os levas Como uma corrente De água São como um sono De manhã São como a erva Que cresce De madrugada Viseja e floresce À tarde Corta-se E seca Pois somos Consumidos Pela tua ira E pelo teu furor Somos angustiados Diante de ti Puseste As nossas iniquidades Os nossos pecados Ocultos À luz Do teu rosto Pois todos Os nossos dias Vão passando Na tua indignação Passamos Todos os nossos anos Como um conto Que se conta Os dias da nossa vida Chegam a setenta anos E se alguns Pela sua rebustez Chegam a oitenta anos O orgulho deles É canseira E enfado Pois cedo Se corta E vamos voando Quem conhece O poder Da tua ira Segundo És tremendo Assim Assim é o teu furor Ensina-nos A contar Os nossos dias De tal maneira Que alcancemos Corações sábios Volta-te para nós Senhor Até quando? Aplaca-te Para com os teus servos Farta-nos De madrugada Com a tua benignidade Para que Nos regozijemos E nos alegremos Todos os nossos dias Alegra-nos Pelos dias Em que nos afligiste E pelos anos Em que vimos o mal Apareça a tua obra Aos teus servos E a tua glória Sobre seus filhos E seja sobre nós A formosura Do Senhor Nosso Deus E confirma sobre nós A obra Das nossas mãos Sim Confirma A obra Das nossas mãos Salmo 120 Na minha angústia Clamei ao Senhor E me ouviu Senhor Livra-me alma Dos lábios mentirosos E da língua enganadora Que te será dado Ou que te será acrescentado Língua enganadora Flechas agudas do poderoso Com brasas vivas de zimbro Ai de mim Que peregrino Em Mezeque E habito Nas tendas De Kedar A minha alma Bastante tempo Habitou Com os que detestam A paz Pacífico sou Mas quando eu falo Já eles Procuram a guerra Salmo 25 A Ti clamo Senhor Levanto a minha alma Deus meu Em Ti confio Não me deixes confundido Nem que os meus inimigos Triunfem sobre mim Na verdade Não serão confundidos Os que esperam em Ti Confundidos serão Os que transgridem Sem causa Faz-me saber Os Teus caminhos Senhor Ensina-me As Tuas veredas Guia-me Na Tua verdade E ensina-me Pois Tu És o Deus Da minha salvação Por Ti Estou esperando Todo dia Lembre-te Senhor Das Tuas misericórdias E das Tuas Benignidades Porque São desde a eternidade Não Te lembres Dos pecados Da minha mocidade Nem das minhas Transgressões Mas Segundo a Tua misericórdia Lembre-te de mim Por Tua bondade Senhor Bom e reto É o Senhor Por isso Ensinará O caminho Aos pecadores Guiará Os mansos Em justiça E aos mansos Ensinará O Seu caminho Todas as veredas Do Senhor São misericórdia E verdade Para aqueles Que guardam A Sua aliança E os Seus testemunhos Por amor Do Teu nome Senhor Perdoa A minha iniquidade Pois é grande Qual É o homem Que teme Ao Senhor Ele O ensinará No caminho Que deve escolher A sua alma Pousará No bem E a sua semente Herdará A terra O segredo Do Senhor É com aqueles Que o temem E Ele Lhes mostrará A sua aliança Os meus olhos Estão continuamente No Senhor Pois Ele Tirará Os meus pés Da rede Olha para mim E tem piedade De mim Porque estou Solitário E aflito As ânsias Do meu coração Se tem multiplicado Tira-me Dos meus apertos Olha para a minha aflição E para a minha dor E perdoa Todos os meus pecados Olha para os meus inimigos Pois se vão multiplicando E me odeiam Com ódio cruel Guarda a minha alma E livra-me Não me deixes confundido Porquanto confio em Ti Guardem-me A sinceridade E a retidão Porquanto espero em Ti Redime, ó Deus A Israel De todas as suas angústias Salmo 22 Deus meu Deus meu Por que me desamparaste? Por que te alongas Do meu auxílio E das palavras Do meu bramido? Deus meu Eu clamo de dia E tu não me ouves De noite E não tenho sossego Porém Tu és santo Tu que habitas Entre os louvores De Israel Em Ti Confiaram Nossos pais Confiaram E tu Os livraste A Ti Clamaram E escaparam Em Ti Confiaram E não foram Confundidos Mas eu sou E por Ti Fui lançado Se desconjuntaram O meu coração É como cera Derreteu-se No meio Das minhas Entranhas A minha força Se secou Como um caco E a língua Se me apega Ao paladar E me puseste No pó Da morte Pois me rodearam Cães O ajuntamento De malfeitores Me cercou Traspassaram Minhas mãos E os pés Poderia contar Todos os meus ossos Eles vêm E me contemplam Repartem entre si As minhas vestes E lançam sorte Sobre a minha roupa Mas tu, Senhor Não te alongues De mim Força minha Apressa-te Em socorrer-me Livra a minha alma Da espada E a minha predileta Da força do cão Salva-me Da boca do leão Sim Ouviste-me Das pontas Dos bois selvagens Então Declararei O teu nome Aos meus irmãos Louvartiei No meio Da congregação Vós Que temeis Ao Senhor Louvaio Todos vós Semente de Jacó Glorificai-o E temeio Todos vós Sementes De Israel Porque não Desprezou Nem abominou A aflição Do aflito Nem Nem escondeu dele O seu rosto Antes Quando ele clamou O ouviu O meu louvor Será de ti Na grande congregação Pagarei os meus votos Perante os que o temem Os mansos comerão E se fartarão Louvarão ao Senhor Os que o buscam O vosso coração Viverá eternamente Todos os limites Todos os limites Salma Uma semente o servirá Uma semente o servirá Será declarada ao Senhor A cada geração Chegarão e anunciarão A sua justiça Ao povo que nascer Porquanto Ele o fez Salmo 71 Em ti Senhor A minha fortaleza A minha fortaleza Livra-me meu Deus Das mãos do ímpio Das mãos do homem Injusto e cruel Pois tu és a minha esperança Senhor Deus Tu és a minha confiança Desde a minha mocidade Por ti tenho sido sustentado Desde o ventre Tu és aquele que me tiraste Das entranhas de minha mãe O meu louvor será para ti Constantemente Sou como um prodígio Para muitos Mas tu és O meu refúgio forte Encha-se a minha boca Do teu louvor E da tua glória Todo dia Não me rejeites No tempo da velhice Não me desampares Quando se for Acabando a minha força Porque os meus inimigos Falam contra mim E os que espiam A minha alma Consultam juntos Dizendo Deus o desamparou Persegui-o e tomai-o Pois não há quem o livre Ó Deus Não te alongues de mim Meu Deus Apressa-te em ajudar-me Sejam confundidos E consumidos Os que são adversários Da minha alma Cubram-se de opróbrio E de confusão Aqueles que procuram O meu mal Mas eu esperarei Continuamente E te louvarei Cada vez mais A minha boca Manifestará A tua justiça E a tua salvação Todo dia Pois não conheço O número delas Sairei na força Do Senhor Deus Farei menção Da tua justiça E só dela Ensinaste-me Ó Deus Desde a minha mocidade E até aqui Tenho anunciado As tuas maravilhas Agora também Quando estou velho E de cabelos brancos Não me desampares Ó Deus Até que tenha Anunciado a tua força A esta geração E o teu poder A todos os vindouros Também a tua justiça Ó Deus Está muito alta Pois fizeste Grandes coisas Ó Deus Quem é semelhante A ti Tu que me tens Feito ver Muitos males E angústias Me darás Ainda vida E me tirarás Dos abismos Da terra Aumentarás A minha grandeza E de novo Me consolarás Também Eu te louvarei Com saltério Bem como A tua verdade Ó meu Deus Cantarei Com harpa A ti Ó santo De Israel Os meus lábios Exultarão Quando eu te cantar Assim como A minha alma Que tu remiste A minha língua Falará da tua justiça Todo dia Pois estão Confundidos E envergonhados Aqueles que procuram O meu mal Salmo 46 Deus é o nosso Refúgio E fortaleza Socorro Bem presente Na angústia Portanto Não temeremos Ainda que a terra Se mude E ainda que os montes Se transportem Para o meio Dos mares Ainda que as águas Rujam E se perturbem Ainda que os montes Se abalem Pela sua braveza Há um rio Cujas correntes Alegram a cidade De Deus O santuário Das moradas Do Altíssimo Deus está No meio dela Não se abalará Deus a ajudará Já ao romper Da manhã Os gentios Se embraveceram Os reinos Se moveram Ele levantou A sua voz E a terra Se derreteu O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Vinde Contemplai As obras Do Senhor Que desolações Tem feito Na terra Ele faz Cessar as guerras Até ao fim Da terra Quebra o arco E corta a lança Queima Os carros No fogo Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus Serei exaltado Entre os gentios Serei exaltado Sobre a terra O Senhor Dos exércitos Está conosco O Deus De Jacó É o nosso Refúgio Salmo 104 Bendize Homem-alma Ao Senhor Senhor Deus meu Tu és Magnificentíssimo Estás vestido De glória E de majestade Ele se cobre De luz Como de um vestido Estende os céus Como uma cortina Põe nas águas As vigas Das suas câmaras Faz das nuvens O seu carro Anda Sobre as asas Do vento Faz dos seus anjos Espíritos Dos seus ministros Um fogo abrasador Lançou os fundamentos Da terra Ela não vacilará Em tempo algum Tu a cobriste Com o abismo Como com o vestido As águas Estavam sobre os montes A tua repreensão Fugiram A voz do teu trovão Se apressaram Subiram aos montes Desceram aos vales Até ao lugar Que para elas fundaste Termo lhes puseste Que não trapassarão Para que não tornem mais A cobrir a terra Tu que fazes sair As fontes nos vales As quais correm Entre os montes Dão de beber A todo animal Do campo Os jumentos monteses Matam a sua sede Junto delas As aves do céu Terão a sua habitação Cantando Entre os ramos Ele rega os montes Desde as suas câmaras A terra Farta-se Do fruto Das suas obras Faz crescer A erva Para o gado E a verdura Para o serviço Do homem Para fazer sair Da terra O pão E o vinho Que alegra O coração do homem E o azeite Que faz reluzir O seu rosto E o pão Que fortalece O coração do homem As árvores Do Senhor Fartam-se De seiva Os cedros Do Líbano Que ele plantou Onde as aves Se aninham Quanto a cegonha A sua casa É nas falhas Os altos montes São para as cabras Monteses E os rochedos São o refúgio Dos coelhos Designou a lua Para as estações O sol Conhece O seu ocaso Ordenas a escuridão E face noite Na qual saem Todos os animais Da selva Os leõezinhos Bramam pela presa E de Deus Buscam o seu sustento Nasce o sol E logo se acolhem E se deitam Nos seus covis Então sai o homem A sua obra E ao seu trabalho Até a tarde Ó Senhor Quão variadas São as tuas obras Todas as coisas Fizeste com sabedoria Cheia está a terra Das tuas riquezas Assim é este mar Grande e muito espaçoso Onde há seres Sem número Animais pequenos E grandes Ali andam os navios E o leviatã Que formaste Para nele folgar Todos esperam de ti Que lhes dês O seu sustento Em tempo oportuno Dando-lhe o tu Eles o recorrem Abres a tua mão E se enchem de bens Escondes o teu rosto E ficam perturbados Se lhes tiras o fôlego Morrem E voltam Para o seu pó Envias o teu espírito E são criados E assim Renovas A face da terra A glória do Senhor Durará para sempre O Senhor Se alegrará Nas suas obras Olhando ele Para a terra Ela treme Tocando nos montes Logo fumegam Cantarei ao Senhor Enquanto eu viver Cantarei louvores Ao meu Deus Enquanto eu tiver existência A minha meditação Acerca dele Será suave Eu me alegrarei No Senhor Desapareçam da terra Os pecadores E os ímpios Não sejam mais Bendize Oh minha alma Ao Senhor Louvai ao Senhor Salmo 44 Ó Deus Nós ouvimos Com os nossos ouvidos E nossos pais Nos têm contado A obra que fizeste Em seus dias Nos tempos Da antiguidade Como expulsaste Os gentios Com a tua mão E os plantaste A eles Como afligiste Os povos E os derrubaste Pois não conquistaram A terra Pela sua espada Nem o seu braço O salvou Mas a tua destra E o teu braço E a luz Da tua face Porquanto Te agradaste Deles Tu és o meu Rei Ó Deus Ordena Salvações Para Jacó Por ti Venceremos Os nossos inimigos Pelo teu nome Pisaremos Os que se levantam Contra nós Pois eu não Confiarei No meu arco Nem a minha espada Me salvará Mas tu nos salvaste Dos nossos inimigos E confundiste Os que nos odiavam Em Deus Nos gloriamos Todo dia E louvamos O teu nome Eternamente Mas agora Tu nos rejeitaste E nos confundiste E não sais Com os nossos exércitos Tu nos fazes Retirar do inimigo E aqueles que nos odeiam Nos saqueiam Para si Tu nos entregaste Como ovelhas Para comer E nos espalhaste Entre os gentios Tu vendes Por um nada O teu povo E não aumentas A tua riqueza Com seu preço Tu nos pões Por opróbrio Aos nossos vizinhos Por escárnio E zombaria Daqueles que estão À roda de nós Tu nos pões Por provérbio Entre os gentios Por movimento De cabeça Entre os povos A minha confusão Está constantemente Diante de mim E a vergonha Do meu rosto Me cobre A voz Daquele que afronta E blasfema Por causa Do inimigo E do vingador Tudo isto Nos sobreveio Contudo Não nos esquecemos De ti Nem nos ouvemos Falsamente Contra a tua aliança O nosso coração Não voltou Atrás Nem os nossos passos Se desviaram Das tuas veredas Ainda que nos quebrantaste Num lugar de dragões E nos cobriste Com a sombra Da morte Se nós Esquecemos O nome Do nosso Deus E estendemos As nossas mãos Para um Deus Estranho Porventura Não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe Os segredos Do coração Sim Por amor De ti Somos mortos Todo dia Somos reputados Como ovelhas Para o matadouro Desperta Porque dorme Senhor Acorda Não nos rejeites Para sempre Porque escondes A tua face E te esqueces Da nossa miséria E da nossa opressão Pois a nossa alma Está abatida Até ao pó O nosso ventre Se apega A terra Levanta-te Em nosso auxílio E resgata-nos Por amor Das tuas misericórdias Salmo 10 Por que estás Ao longe Senhor? Por que te escondes Nos tempos De angústia? Os ímpios Na sua arrogância Perseguem Furiosamente O pobre Sejam apanhados Nas ciladas Que maquinaram Porque o ímpio Gloria-se Do desejo Da sua alma Bendiz ao avarento E renuncia ao Senhor Pela altivez Do seu rosto O ímpio Não busca a Deus Todas as suas cogitações São que Não há Deus Os seus caminhos Atormentam Sempre Os teus juízos Estão longe Da vista dele Em grande altura E despreza Aos seus inimigos Diz em seu coração Não serei abalado Porque nunca me verei Na adversidade A sua boca Está cheia De maldições De enganos E de astúcia Debaixo da sua língua A malícia E maldade Põe-se de emboscada Nas aldeias Nos lugares ocultos Mata o inocente Os seus olhos Estão ocultamente fixos Sobre o pobre Armas ciladas No esconderijo Como o leão No seu covil Armas ciladas Para roubar o pobre Rouba o pobre Prendendo-o Na sua rede Encolhe-se Abaixa-se Para que os pobres Caiam em suas Fortes garras Diz em seu coração Deus esqueceu-se Cobriu o seu rosto E nunca isto verá Levanta-te, Senhor Ó Deus Levanta a tua mão Não te esqueças Dos humildes Porque blasfema O ímpio de Deus Dizendo em seu coração Tu não o esquadrinharás Tu o viste Porque atentas Para o trabalho E enfado Para o retribuir Com as tuas mãos A ti O pobre se encomenda Tu és O auxílio Do órfão Quebra o braço Do ímpio E malvado Busca a sua impiedade Até que nenhuma encontres O Senhor É rei eterno Da sua terra Perecerão os gentios Senhor Tu ouviste Os desejos Dos mansos Confortarás Os seus corações Os teus ouvidos Estarão abertos Para eles Para fazer justiça Ao órfão E ao oprimido Afim de que o homem Da terra Não prossiga mais Em usar De violência Salmo 42 Assim como o servo Brahma Pelas correntes Das águas Assim suspira Minha alma Por ti Ó Deus A minha alma Tem sede De Deus Do Deus Vivo Quando entrarei E me apresentarei Ante a face De Deus As minhas lágrimas Servem-me de mantimento De dia E de noite Enquanto me dizem Constantemente Onde está O teu Deus Quando me lembro Disto Dentro de mim Derramo A minha alma Pois eu havia ido Com a multidão Fui com eles A casa de Deus Com voz de alegria E louvor Com a multidão Em festa Porque estás abatida Ó minha alma E por que te perturbas Dentro em mim Espera em Deus Pois ainda o louvarei Pela salvação Da sua face Ó meu Deus Dentro de mim A minha alma Está abatida Por isso Lembro-me de ti Desde a terra Do Jordão E desde os Hermonitas Desde o pequeno monte Um abismo Chama outro abismo Ao ruído Das tuas cachoeiras Todas as tuas ondas E as tuas vagas Têm passado Sobre mim Contudo O Senhor mandará Sua misericórdia De dia E de noite A sua canção Estará comigo Uma oração Ao Deus Da minha vida Direi a Deus Minha rocha Por que te esqueceste De mim? Por que ando Lamentando Por causa Da opressão Do inimigo? Com ferida mortal Em meus ossos Me afrontam Os meus adversários Quando todo dia Me dizem Onde está O teu Deus? Por que estás Abatido A minha alma? E por que te perturbas Dentro de mim? Espere em Deus Pois ainda O louvarei O qual é a salvação Da minha face E o meu Deus Salmo 45 O meu coração Ferve Com palavras boas Falo do que tenho feito No tocante ao rei A minha língua A minha língua é a pena De um destro escritor Tu és mais formoso Do que os filhos Dos homens A graça se derramou Em teus lábios Por isso Deus te abençoou Para sempre Singe a tua espada A coxa Ó valente Com a tua glória E a tua majestade E neste teu esplendor Cavalga prosperamente Por causa da verdade Da mansidão E da justiça E a tua destra Te ensinará Coisas terríveis As tuas flechas São agudas No coração Dos inimigos Do rei E por elas Os povos Cairão Debaixo de ti O teu trono Ó Deus É eterno E perpétuo O cetro Do teu reino É um cetro De equidade Tu amas A justiça E odeias A impiedade Por isso Deus O teu Deus Te ungiu Com óleo De alegria Mais do que A teus companheiros Todas as tuas vestes Cheiram a mirra E aloés E cássia Desde os palácios De marfim De onde te alegram As filhas Dos reis Estavam entre As tuas Ilustres mulheres À tua direita Estava a rainha Ornada De finíssimo Ouro De ofir Ouve Filha E olha E inclina Os teus ouvidos Esquece-te Do teu povo E da casa Do teu pai Então O rei Se afeiçoará Da tua formosura Pois ele É teu senhor Adora-o E a filha De tiro Estará ali Com presentes Os ricos Do povo Suplicarão O teu favor A filha A filha do rei É toda Ilustre Lá dentro O seu vestido É entretecido De ouro Levala-ão Ao rei Com vestidos Bordados As virgens Que a acompanham Atrarão A ti Com alegria E regozijo As trarão Elas entrarão No palácio Do rei Em lugar De teus pais Estarão Teus filhos Deles farás príncipes Sobre toda a terra Farei lembrar Do teu nome De geração Em geração Por isso Os povos Te louvarão Eternamente Salmo 4 Ouve-me Quando eu clamo Ó Deus Da minha justiça Na angústia Me deste largueza Tem misericórdia De mim E ouve A minha oração Filhos dos homens Até quando Convertereis A minha glória Em infâmia Até quando Amareis A vaidade E buscareis A mentira Sabei pois Que o Senhor Separou para si Aquele que é piedoso O Senhor O ouvirá Quando eu clamar A ele Perturbai-vos E não pequeis Falai com o vosso coração Sobre a vossa cama E calai-vos Ofereceis Sacrifícios De justiça E confiai No Senhor Muitos dizem Quem nos mostrará O bem Senhor Exalta Sobre nós A luz Do teu rosto Puseste Alegria No meu coração Mais do que No tempo Em que se lhes Multiplicaram O trigo E o vinho Em paz Também Me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Me fazes Habitar Em segurança Salmo 121 Levantarei O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol Não te molestará De dia Nem a lua De noite O Senhor Te guardará De todo mal Guardará A tua alma O Senhor O Senhor guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora E para sempre Salmo 122 Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Os nossos pés Estão dentro Das tuas portas Ó Jerusalém Jerusalém Está edificada Como uma cidade Que é compacta Onde sobem as tribos As tribos Do Senhor Até ao testemunho De Israel Para darem graças Ao nome do Senhor Pois lá Estão os tronos Do juízo Os tronos Da casa De Davi Orai Pela paz De Jerusalém Prosperarão Aqueles Que te amam Haja paz Dentro De teus muros E prosperidade Dentro dos teus Palácios Por causa Dos meus irmãos E amigos Direi Paz Esteja em ti Por causa Da casa Do Senhor Nosso Deus Buscarei O teu bem Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele Confiarei Porque ele Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo Das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu Escudo E broquel Não terás medo Do terror De noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda Na escuridão Nem da mortandade Que assola Ao meio-dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará A ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga Nem praga alguma Chegará A tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem A teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com o teu pé Em pedra alguma Pisarás Sobre o leão E a cobra Calcarás aos pés O leão jovem E a serpente Por quanto Tão encarecidamente Me amou Também eu O livrarei Poloei em alto Retiro Porque conheceu O meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei Com longura De dias E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 72 Ó Deus Dá ao rei Os teus juízos E a tua justiça Ao filho do rei Ele julgará O teu povo Com justiça E aos teus pobres Com juízo Os montes Trarão paz Ao povo E os volteiros Justiça Julgará Os aflitos Do povo Salvará Os filhos Do necessitado E quebrantará O opressor Temer-te-ão Enquanto durarem O sol E a lua De geração Em geração Ele descerá Como chuva Sobre a erva Ceifada Como os chuveiros Que umidescem A terra Nos seus dias Florescerá O justo E abundância De paz Haverá Enquanto Durar A lua Dominará De mar A mar E desde o rio Até as extremidades Da terra Aqueles que habitam No deserto Se inclinarão Ante ele E os seus inimigos Lamberão O pó Os reis De Tarsis E das ilhas Trarão presentes Os reis De Sabá E de Seba Oferecerão Dons E todos E todos os reis Se prostrarão Perante ele Todas as nações O servirão Porque ele Livrará O necessitado Quando clamar Como também Ao aflito E ao que não tem Quem o ajude Compadecer-se-á Do pobre Do aflito E salvará As almas Dos necessitados Libertará Suas almas Do engano E da violência E precioso Será o seu sangue Aos olhos dele E viverá E se lidará Do ouro De Sabá E continuamente Se fará Por ele oração E todos os dias O bendirão Haverá um punhado De trigo Na terra Sobre as cabeças Dos montes O seu fruto Se moverá Para o Líbano E os da cidade Florescerão Como a erva Da terra O seu nome Permanecerá Eternamente O seu nome Se irá propagando De pais A filhos Enquanto o sol Durar E os homens Serão abençoados Nele Todas as nações Lhe chamarão Bem-aventurado Bendito seja O Senhor Deus O Deus De Israel Que só Ele Faz maravilhas E bendito Seja para sempre O seu nome Glorioso E encha-se Toda a terra Da sua glória Amém E amém Aqui acabam as orações De Davi Filho de Jessé Salmo 93 O Senhor O Senhor reina Está vestido De majestade O Senhor Se revestiu E singiu De poder O mundo Também está firmado E não poderá vacilar O teu trono Está firme Desde então Tu és Desde a eternidade Os rios Os rios levantam Ó Senhor Os rios levantam O seu ruído Os rios levantam As suas ondas Mas o Senhor Nas alturas É mais poderoso Do que o ruído Das grandes águas E do que as grandes Ondas do mar Muito Fieis São os teus testemunhos A santidade Convém A tua casa Senhor Para sempre Salmo 34 Louvarei ao Senhor Em todo o tempo O seu louvor Estará continuamente Na minha boca A minha alma Se gloriará No Senhor Os mansos O ouvirão E se alegrarão Engrandecei Ao Senhor Comigo E juntos Exaltemos O seu nome Busquei ao Senhor E ele Me respondeu Livrou-me De todos Os meus temores Olharam para ele E foram iluminados E os seus rostos Não ficaram Confundidos Clamou Este pobre E o Senhor O ouviu E o salvou De todas As suas angústias O anjo Do Senhor Acampa-se Ao redor Dos que o temem E os livra Provai E vede Que o Senhor É bom Bem-aventurado O homem Que nele Confia Temei Ao Senhor Vós Os seus santos Pois Nada falta Aos que o temem Os filhos Dos leões Necessitam E sofrem Fome Mas Aqueles que Buscam Ao Senhor Bem nenhum Faltará Vinde 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 meninos Ouvir-me Eu vos Ensinarei O temor Do Senhor Quem é o homem Que deseja A vida Que quer Largos dias Para ver O bem Guarda A tua língua Do mal E os teus lábios De falarem O engano Aparta-te Do mal E faz O bem Procura A paz E segue Os olhos Do Senhor Estão Sobre os Justos E os seus Ouvidos Atentos Ao seu Clamor A face Do Senhor Está contra Os que Fazem o mal Para Desarraigar Da terra A memória Deles Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E os livra De todas As suas Angústias Perto Está o Senhor Dos que Têm O coração Quebrantado E salva Os contritos De espírito Muitas São as Aflições Do justo Mas o Senhor O livra De todas Ele Lhe guarda Todos os Seus ossos Nem sequer Um dele Se quebra A malícia Matará O ímpio E os que Odeiam O justo Serão Punidos O Senhor Resgata A alma Dos seus Servos E nenhum Dos que Nele Confiam Será Punido Salmo 123 A ti Levanto Os meus Olhos Ó tu Que Habitas Nos céus Assim Como os Olhos Dos Servos Estão Atentos Para as Mãos Dos Seus Senhores E os Olhos Da Serva Para as Mãos De Sua Senhora Assim Os Nossos Olhos Atentam Para o Senhor Nosso Deus Até Que Tenha Piedade De Nós Tem Piedade De Nós Ó Senhor Tem Piedade De Nós Pois Estamos Sobremodo Fartos De Desprezo A Nossa Alma Está Extremamente Farta Da Zombaria Daqueles Que Estão A Sua Vontade E Do Desprezo Dos Soberbos Salmo Salmo Esperei Com paciência No Senhor E Ele Se Inclinou Para Mim E Ouviu Meu Clamor Tirou Me De Um Lago Horrível De Um Charco De Lodo Pôs Os Meus Pés Sobre Uma Rocha Firmou Os Meus Passos E Pôs Um Novo Cântico Na Minha Boca Um Hino Ao Nosso Deus Muitos O Verão E Temerão E Confiarão No Senhor Bem Aventurado O Homem Que Põe No Senhor A Sua Confiança E Que Não Respeita Os Soberbos Nem Os Que Se Desviam Para Mentira Muitas São Senhor Meu Deus As Maravilhas Que Tens Operado Para Conosco E Os Teus Pensamentos Não Se Podem Contar Diante De Ti Se Eu Os Quiser Anunciar E Deles Falar São Mais Do Que Se Podem Contar Sacrifício E Oferta Não Quiseste Os Meus Ouvidos Abriste Holocausto E Expiação Pelo Pecado Não Reclamaste Então Disse Eis A Que Venho No Rolo Do Livro De Mim Está Escrito Deleito Me Em Fazer A Tua Vontade Ó Deus Meu Sim A Tua Lei Está Dentro Do Meu Coração Preguei A Justiça Na Grande Congregação Eis Que Não Retive Os Meus Lábios Senhor Tu O Sabes Não Não Escondi A Tua Justiça Dentro Do Meu Coração Apreguei A Tua Fidelidade E A Tua Salvação Não Escondi Da Grande Congregação A Tua Benignidade E A Tua Verdade Não Retire De Mim Senhor As Tuas Misericórdias Guardem-me Continuamente A Tua Benignidade E A Tua Verdade Porque Males Sem Número Me Tem Rodeado As Minhas Iniquidades Me Prenderam De Modo Que Não Posso Olhar Para Cima São Mais Numerosas Do Que Os Cabelos Da Minha Cabeça Assim Desfalece O Meu Coração Digna-te Senhor Livrar-me Senhor Apressa-te Em Meu Auxílio Sejam A Uma Confundidos E Envergonhados Os Que Buscam A Minha Vida Para Destruí-la Tornem Atrás E Confundam-se Os Que Me Querem Mal Desolado Sejam O Empago Da Sua Afronta Os Que Me Dizem Ah Ah Folguem E Alegrem-se Em Ti Os Que Te Buscam Digam Constantemente Os Que Amam A Tua Salvação Magnificado Seja O Senhor Mas Eu Sou Pobre E Necessitado Contudo O Senhor Cuida De Mim Tu És O Meu Auxílio E O Meu Libertador Não Te Detenhas Ó Meu Deus Salmo Salmo 103 Que Que Redime A Tua Vida Da Perdição Que Te Coroa De Benignidade E De Misericórdia Que Farta Tua Boca De Bens De Sorte Que A Tua Mocidade Se Renova Cuma Cuma Da Águia O Senhor Faz Justiça E Juízo A Todos Os Oprimidos Fez Conhecidos Os Seus Caminhos A Moisés E Os Seus Feitos Aos Filhos De Israel Misericordioso E Piedoso É O Senhor Longânimo E Grande Em Benignidade Não Reprovará Perpétuamente Nem Para Sempre Reterá Sua Ira Não Nos Tratou Segundo Os Nossos Pecados Nem Nos Recompensou Segundo As Nossas Iniquidades Pois Assim Como O Céu Está Elevado Acima Da Terra Assim É Grande A Sua Misericórdia Para Com Os Que O Temem Assim Como Está Longe O Oriente Do Ocidente Assim Afasta De Nós As Nossas Transgressões Assim Como De Seus Filhos Assim O Senhor Se Compadece Daqueles Que O Temem Pois Ele Conhece A Nossa Estrutura Lembra-se De Que Somos Pó Quanto Ao Homem Os Seus Dias São Como A Erva Como A Flor Do Campo Assim Floresce Passando Por Ela O Vento Logo Se Vai E O Seu Lugar Não Será Mais Conhecido Mas A Misericórdia Do Senhor É Desde A Eternidade E Até A Eternidade Sobre Aqueles Que O Temem E A Sua Justiça Sobre Os Filhos Dos Filhos Sobre Aqueles Que Guardam A Sua Aliança E Os Que Se Lembram Dos Seus Mandamentos Para Os Cumprir O Senhor Tem Estabelecido Seu Trono Nos Céus E O Seu Reino Domina Bendizei ao Senhor Todos Os Seus Anjos Vós Que Excedeis Em Força Que Guardais Os Seus Mandamentos Obedecendo A Voz Da Sua Palavra Bendizei ao Senhor Todos Os Seus Exércitos Vós Ministros Seus Que Executais A Sua Vontade Bendizei ao Senhor Todas As Suas Obras Em Todos Os Lugares Do Seu Domínio Bendize Ó Minha Alma Ao Senhor Salmo 27 O Senhor É a Minha Luz E a Minha Salvação A Quem Temerei O Senhor É a Força Da Minha Vida De Quem Me Recearei Quando Os Malvados Meus Adversários E Meus Inimigos Se Chegaram Contra Mim Para Comerem As Minhas Carnes Tropeçaram E Caíram Ainda Que Um Exército Me Cercasse O Meu Coração Não Temeria Ainda Que A Guerra Se Levantasse Contra Mim Nisto Confiaria Uma Coisa Pedi Ao Senhor E A Buscarei Que Possa Morar Na Casa Do Senhor Todos Os Dias Da Minha Vida Para Contemplar A Formosura Do Senhor E Inquirir No Seu Templo Porque No Dia Da Diversidade Me Esconderá No Seu Pavilhão No Oculto Do Seu Tabernáculo Também Agora A Minha Cabeça Será Exaltada Sobre Os Meus Inimigos Que Estão Em Redor De Mim Por Isso Oferecerei Sacrifício De Júbilo No Seu Tabernáculo Cantarei Sim Cantarei Louvores Ao Senhor Ouve Senhor A Minha Voz Quando Clamo Tem Também Piedade De Mim E Responde Me Quando Tu Disseste Buscai O Meu Rosto O Meu Coração Disse A Ti O Teu Rosto Senhor Buscarei Não Escondas De Mim A Tua Face Não Rejeites Ao Teu Servo Com Ira Tu Fosse A Minha Ajuda Não Me Deixes Nem Me Desampares Ó Deus Da Minha Salvação Porque Quando Meu Pai E Minha Mãe Me Desampararem O Senhor Me Recolherá Ensina-me Senhor O Teu Caminho E Guia-me Pela Vereda Direita Por Causa Dos Meus Inimigos Não Me Entregues A Vontade Dos Meus Adversários Pois Se Levantaram Falsas Testemunhas Contra Mim E Os Que Respiram Crueldade Pereceria Sem Dúvida Se Terra Dos Viventes Espera No Senhor Anima-te E Ele Fortalecerá O Teu Coração Espera Pois No Senhor Salmo 37 Não Te Indignes Por Causa Dos Malfeitores Nem Tenhas Inveja Dos Que Praticam A Iniquidade Porque Cedo Serão Ceifados Como A Erva E Murcharão Como A Verdura Confia No Senhor E Faz O Bem Habitarás Na Terra E Verdadeiramente Serás Alimentado Deleita-te Também No Senhor E Te Concederá Os Desejos Do Teu Coração Entrega O Teu Caminho Ao Senhor Confia Nele E Ele O Fará E Ele Fará Sobressair A Tua Justiça Como A Luz E O Teu Juízo Como Meio Dia Descansa No Senhor E Espera Nele Não Te Indignes Por Causa Daquele Que Prospera Em Seu Caminho Por Causa Do Homem Que Executa Astutos Intentos Deixa A Ira E Abandono Furor Não Te Indignes De Forma Alguma Para Fazer O Mal Porque Os Malfeitores Serão Desarraigados Mas Aqueles Que Esperam No Senhor Herdarão A Terra Pois Ainda Um Pouco E O Ímpio Não Existirá Olharás Para O Seu Lugar E Não Aparecerá Mas Os Mansos Herdarão A Terra E Se Deleitarão Na Abundância De Paz O Ímpio Maquina Contra O Justo E Contra Ele Ranja Os Dentes O Senhor Se Rirá Dele Pois Vê Que Vem Chegando Seu Dia Os Ímpios Puxaram Da Espada E Armaram O Arco Para Derribarem O Pobre E Necessitado E Para Matarem Os De Reta Conduta Porém A Sua Espada Lhes Entrará No Coração E Os Seus Arcos Se Quebrarão Vale Mais O Pouco Que Tem O Justo Do Que As Riquezas De Muitos Ímpios Pois Os Braços Dos Ímpios Se Quebrarão Mas O Senhor Sustém Os Justos O Senhor Conhece Os Dias Dos Retos E A Sua Herança Permanecerá Para Sempre Não Serão Envergonhados Nos Dias Maus E Nos Dias De Fome Se Fartarão Mas Os Ímpios Perecerão E Os Inimigos Do Senhor Serão Como A Gordura Dos Cordeiros Desaparecerão E Em Fumaça Se Desfarão O Ímpio Toma Emprestado E Não Paga Mas O Justo Se Compadece E Dá Porque Aqueles Que Ele A A Soa Herdarão A Terra E Aqueles Que Forem Por Ele Amaldiçoados Serão Desarraigados Os Passos De Um Homem Bom São Confirmados Pelo Senhor E Deleita-se No Seu Caminho Ainda Que Caia Não Ficará Prostrado Pois O Senhor O Sustém Com A Sua Mão Fui Moço E Agora Sou Velho Mas Nunca Vi Desamparado O Justo Nem A Sua Semente A Mendigar O Pão Compadece-se Sempre E Empresta E A Sua Semente É Abençoada Aparta-te Do Mal E Faz O Bem E Terás Morada Para Sempre Porque O Senhor Ama O Juízo E Não Desampara Os Seus Santos Eles São Preservados Para Sempre Mas A Semente Dos Ímpios Será Desarraigada Os Justos Herdarão A Terra E Habitarão Nela Para Sempre A Boca Do Justo Fala Sabedoria A Sua Língua Fala Do Juízo A Lei Do Seu Deus Está Em Seu Coração Os Seus Passos Não Resvalarão O O Ímpio O O Senhor Não O Deixará Em Suas Mãos Nem O Condenará Quando For Julgado Espera No Senhor E Guarda O Seu Caminho E Te Exaltará Para Herdares A Terra Tu O Verás Quando Os Ímpios Forem Desarraigados Viu o Ímpio Com Grande Poder Espalhar-se Como Árvore Verde Na Terra Natal Mas Passou E Já Não Aparece Procurei-o Mas Não Se Pôde Encontrar Nota O Homem Sincero E Considera O Reto Porque O Fim Desse Homem É A Paz Quanto A Transgressores Serão A Uma Destruídos E As Relíquias Dos Ímpios Serão Destruídas Mas A Salvação Dos Justos Vem Do Senhor Ele É Sua Fortaleza No Tempo Da Angústia E O Senhor Os Ajudará E Os Livrará Ele Os Livrará Dos Ímpios E Os Salvará Por Quanto Confiam Nele